E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do meu aparelho principal, Azul ZenFund 6, essa é a tela principal do aparelho. Abri aqui o nosso aplicativo, AIDA64. Sistema, aqui em cima você já tá vendo, Azul ZenFund 6, aqui a minha versão é a simples, 6GB de RAM, 64GB de memória interna. Processador, processador é o 855, certo? Lançado esse ano, beleza? Vai rodar tudo, tranquilo. Bateria, 5.000 mAh. Android é o 10, versão do Android 10, aqui ó, Android já é o 10. Totalmente atualizado, certo? De boa. Vou testar um pouquinho aqui as câmeras e depois mostrar em jogo. Observe. Vou testar aqui a câmera. Esse chiadozinho que vocês estão vendo aí, certo? É porque a câmera girou pra mim, de trás veio pra frente, beleza? Aqui a câmera frontal, colocado no ângulo aberto, a grande angular. Aumenta muito, né? Câmera principal, você vê que é bem fechada, quando você abre, ó, abre demais, né? Muito bom ver essa grande angular, é topzera. Certo? Grande angular aqui, câmera principal aqui, ó. Beleza? Aí eu tenho todos os modos, né? Tem o modo retrato, como você pode ver aí. Tem um panorama, ó. Se eu colocar o panorama aqui, tem o modo noite, tem o modo manual, certo? Tem o modo vídeo aqui, ó. Vídeo, certo? Tem uma opção aqui, ó. 4K até 60 FPS, certo? HD, Full HD, Full HD, Full HD 60, 4K, 4K 60, certo? Tem a câmera lenta. Intervalo de tempo. Lembrando, você pode fazer com as duas câmeras, certo? Com a principal e com a grande angular, certo? O vídeo, deixando aqui no vídeo, vou colocar na grande angular, ó, certo? E se você ver, com a grande angular, eu posso fazer até 4K 30, não posso fazer 4K 60. 4K 60 só na principal, tá no normal, ó. Aí aqui eu posso fazer 4K 60, beleza? Coloco no modo foto, ó, modo foto, beleza? Vou em configuração, tá na principal. Tô usando só 7 megapixels, mas eu posso fazer com 48 megapixels, beleza? Ó, modo 48, ela fica mais fechada. Vou colocar na grande angular, certo? Abriu bem mais. Vem em configuração aqui, ó. Tá em 13 megapixels, certo? O máximo é 13 megapixels na grande angular. Mas como eu gosto de usar o ângulo aberto, eu deixo em 8. Eu gosto de usar o ângulo aberto. Mesmo jeito que eu colocar aqui na principal, eu gosto de usar, não os 48, eu gosto de usar 7 megapixels aqui, ó. Gravando aqui, câmera. Beleza. Câmera aí, certo? Ó, se eu coloco aqui, automaticamente a câmera vem. Certo? Grande angular, como eu falei, assim. Certo? E os modos todos que eu tava mostrando pra vocês aqui, como eu tava mostrando. Beleza? Colocar na normal. Se vocês quiserem controlar no volume, daqui o volume, você faz só assim, ó. Pra baixo, ó. Você deixa a câmera onde você quiser, ó. Posso deixar nessa posição, certo? Ó, na posição que tá a câmera. Beleza? Ó, tô controlando apenas no volume. Certo? Ó, a câmera já tá normal. Se você observar, a câmera já tá fechada. Ó, a câmera já tá fechada. Vou trazer a câmera pra cá, apenas no botão de volume, ó. Se você observar, tá subindo lá, ó. Ó. Chegar aqui, ó, desfaz, ó. Certo? Muito top essa função. Aquela função lá de panorama que eu falei pra vocês, ó. Vou voltar pra câmera traseira. Panorama, aqui, ó. Eu não faço nada. Minha mão tá parada. Pronto. Minha mão tá parada ali na moto. Eu vou pressionar aqui, ó. Minha mão continua parada, como você tá vendo. E a câmera por si só vai fazendo a panorama sem eu precisar mexer. Ó. Pronto. Feita a foto, ela volta. Local. Coloca o correto. Onde começou. Certo? Essa é a... As funções da câmera... Do Zenfone 6. São muito legais o que ele tem. Rastreamento de movimentos. Aparelho parado, como vocês estão vendo. Certo? Vou colocar... Essa... Pode ser uma pessoa, entende? Pode ser uma pessoa. Mas eu vou rastrear essa... Maquininha. Ó. Coloquei aqui pra rastrear. Beleza. Você deixa o aparelho em um canto. Você quer fazer uma... Você quer fazer uma foto só. Clicou aqui pra rastrear. Beleza. Você faz o seguinte, ó. Você pode se mover. Certo? Você se move pra onde você quiser, ó. Se você observar, a câmera vem, ó. Certo? Eu não tô fazendo nada. Não estou tocando no volume. Nada de nada. Certo? Ó. Rastreamento de movimento. Certo? Isso aqui pode ser uma pessoa também, entende? Entendendo? O importante é você usar... Essa função de rastreamento. Certo? Eu não tô apertando nada. Ó. Ó. Função muito interessante e bem aproveitável. Funções da câmera do Zenfone 6. Muito rápido. Próximo vídeo eu vou fazer... É... Rodando o jogo nele. Beleza? Pra vocês terem uma ideia como ele tem umas opções legais pra bloquear notificações e... Outras coisas mais, fazer live, essas coisas do tipo. Certo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! E aí tekninho E aí 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 Obrigado.